Vamos lá, a próxima dica é sobre a collation. O que é collation, Fabrício? Collation é um negocinho, um nome estranho que você tem que escolher na hora que você instala o seu SQL Server. Então lá na instalação do seu SQL Server, você define a collation, que é esse carinha aqui. Ela define como é que seus caracteres aí do seu banco são armazenados, se eles vão ser case sensitive, se vão ser assente sensitive. Case sensitive, a Maria maiúsculo e a Maria minúsculo são diferentes. Assente sensitive, se tiver um i assim e um i assim, eles são diferentes. E agora se for case insensitive e assente insensitive, esses dois caras aqui de cima ficam iguais. Então essa é a principal diferença aí do tipo de collate, isso faz toda a diferença. No meu ambiente aqui, no meu notebook, eu boto tudo sensitivo. Por quê? Para todos os meus scripts funcionar em qualquer lugar por aí. Já aconteceu de eu criar scripts no ambiente case insensitive, na hora que ele fosse rodar no case insensitive, tinha um maiúsculo e um minúsculo errado no meu script e parou de funcionar. Não funciona. Então, por isso que o meu ambiente é case sensitive e assente sensitive. Beleza? Então, isso é a collation. Por que eu tenho que saber a collation? Porque na instalação que você define isso. E quando você estiver migrando um SQL Server de uma versão para outra, você deveria manter a collation da instância, para você não ter problema de joins da sua base com a tabela temporária que pode acontecer. No meu blog tem alguns posts sobre collation. Se alguém quiser se interessar um pouco mais sobre o assunto, pode ver lá. Mas eu estou falando isso daqui no curso do Proteus. Por quê? Porque na TOTS vem lá uma recomendação de usar a collation BIM. Então, a dica... A dica não. A recomendação da TOTS lá nos pré-requisitos dela, nos clientes, é usar a collation BIM. Então, a maioria dos proteus que tem por aí são o collation BIM. Fabrício, você já viu o collation no proteus diferente de BIM? Já vi. Funciona? Funciona. Mas não é o padrão da TOTS. Então, se você está instalando o SQL Server aí para configurar um proteus, cria como PIM. Ok? Ah, eu já instalei a collation diferente. Meu, aí você vai ter uma trabalheira miserável para mudar de uma collation para outra. Se está funcionando, deixe ele aí do jeito que está. Tá bom? Ou, se você quiser ter uma trabalheira, você vai ter um projetinho aí de algumas semanas de teste. Você vai ter que reescrever todas as tabelas, colunas, para poder recriar tudo com a collation certa. Trabalhinho danado. Beleza? Então, o collation do proteus é BIM. Beleza? Quem não é proteus, está aqui fazendo esse curso? Cara, você, quando alguém pedir para criar uma instância nova, uma base nova, sei lá, vem, você compra um sistema, o cara manda você criar uma base no SQL Server. Ou manda você instalar uma SQL Server para ele, ó, instala uma SQL para o meu sistema aí que eu vou botar na sua empresa. Você tem que perguntar para o dono da aplicação, qual collation eu preciso criar para o banco da sua aplicação. Às vezes tem a aplicação que precisa ter o mesmo banco, mesmo a collation da instância. Isso é uma aplicação ruim. Porque eu já fiquei travado, tive que instalar uma instância só por causa da aplicação que usava uma collation diferente da outra instância que eu tinha 50 bases. Aí por causa de uma basezinha de um fornecedor, eu tive que instalar uma instância inteira com a collation dele. Se o ambiente dele funciona bonitinho só com a collation dele lá, sucesso, não precisaria disso. Mas provavelmente ele fazia joy com o tempdb e dava alguns erros de conflito de collation com essa collation diferente da instância. Beleza? Então viram a importância disso? Está criando base? Está instalando SQL Server? Você tem que pensar, qual collation? Qual collation? Qual collation se desenvolvedor precisa? Qual collation o Lynx precisa? O SAP precisa? O Senior precisa? Posso botar qualquer uma? Ou vem uma por definição dele, por dica deles? Nesse caso é a BIM, é a do Proteus. Fechado? Entendido? E notícia boa, a BIM é uma collation que tem melhor performance em uma busca de string, por exemplo. Então a TOTS deu um tiro certo nisso quando ela escolheu. A chatice é, você tem que colocar tudo maiúsculo, tudo bonitinho, se não, o SQL não reconhece. Botar uma letra minúscula aqui, ele não vai achar a minha tabela porque é case sensitive. A binária é case sensitive e acente sensitive. Então maiúsculo, minúsculos e acentos fazem toda a diferença aqui nesse cara. Beleza? Então Fabrício, a collation tem implicação com performance? Performance? Sim, collation tem implicação com performance. É isso que vai fazer seu ambiente voar? Nossa, meu ambiente está lento, eu vou mudar a collation e o meu ambiente vai voar. Não, não é isso. Mas tem um caso que a collation ajuda, sim, e ajuda bastante. Eu fiz até um vídeo disso lá no meu canal, alguns anos atrás, a galera curtiu muito porque muita gente não sabia disso ainda. E vamos ver aqui agora. Então eu peguei aqui, eu coloquei uma linha dessa tabela que a gente está fazendo esse curso, como Fabrício Lima. Acho que eu já criei um índice nela. Beleza, já tem. Essa tabela tem 10 milhões de linhas. E o que eu vou fazer? Olha que interessante. Eu vou simular três collations nesse banco de dados. Três collations nessa tabela. Como se essa coluna aqui estivesse com essa collation aqui, que é default em alguns ambientes, com essa collation aqui, que alguns outros ambientes usam, e com a BIM do Proteus. Vamos simular esses casos aí e ver qual que é a mais rápida, qual que consome mais CPU, por exemplo. Beleza? Entendido? Então você tem aqui uma conversão. Essa coluna tinha alguma collation. Aqui eu estou transformando ela para latim 1 general CI aí. Poderia botar CS, case sensitive, assente sensitive. Case sensitive, assente sensitive. Que é a BIM, para ficar um teste melhor. Cheguei aqui, vou rodar as três. Vou rodar duas vezes, para não falar que é cache, alguma coisa assim. O que eu vou comparar aqui? O processamento. Por quê? Porque a gente está falando de um like. Like percent. O que é like percent? Já falamos disso? Uma bosta para performance. Ele tem que fazer um scan. Nenhum índice mágico aqui nessa coluna faria uma busca rápida por esse cara. Por que você colocou o collation na frente, Fabrício? Não, porque já tinha aqui o percent. Então já tinha scan de qualquer jeito. Meu collation aqui não vai fazer diferença nessa query. Mas, a forma como a SQL Server compara essas strings com o tipo de collation que essa coluna está, faz um pouquinho de diferença de processamento. Eu já provei isso num vídeo e vou mostrar aqui para vocês de novo. Essa é uma collation internacional, vamos dizer assim. Tem um monte de lugar por aí. Uma Windows collation, vamos dizer assim. Essa daqui é uma SQL collation. E essa daqui é a do Proteus. É a BIM. Vamos ver o consumo de CPU das três. Primeira, segunda, terceira. Olhem isso, galera. A primeira torrou 21 segundos de CPU para fazer o like. A segunda torrou 4.2 segundos de CPU para fazer o like. E a do Proteus, 2.9. Uou! Proteus rocks na collation. Busca no Proteus com like percent, percent. A gente não pode chamar de rápida, porque sempre vai ter um scan. Você vai querer evitar isso. Mas, se ela acontecer, ela é um pouco mais rápida do que outras instâncias que não tem a collation BIM. Beleza? Então, se a TOTS colocasse essa collation aqui como default, se você já acha uma busca no like lenta com o seu scan, ela ficaria muito mais lenta e fritaria muito mais a sua CPU. Vamos botar aqui de 21 para 3, 7 vezes mais. É coisa para caramba, concorda? Olha que dica legal. Se você nunca tinha assistido esse vídeo no meu canal lá do YouTube, sigam o meu canal no YouTube, galera. Fabriciolima.net Caramba, Fabrício, 21 segundos. Roda de novo para ver se foi sorte, alguma coisa assim. Ah, mas você rodou... Pô, Fabrício, você está brincando, né? Você rodou aquela lá primeiro, então a do Proteus. Você aproveitou, porque ela foi a última. Vamos botar a do Proteus primeiro aqui, então, galera. Olha, deixa eu expandir isso aqui. Proteus vem rapidinho, depois as outras demoram para vir. Está aqui, 4.2, 2.9 para 3, mesma coisa. 21, 21 para 3, 7 vezes mais rápido. Valeu, Totos. Mandou muito bem nessa. E as buscas por like vão ser menos pior. Não quer dizer que vai ser rápida, vai ser menos pior. Para uma busca dessa ficar rápida, você vai ter que forçar o usuário a digitar pelo menos o começo do nome aqui do cliente. Se você fizer uma busca assim, sem o percent aqui, aí o SQL consegue usar um índice na coluna de nome e sua query vai voar. Então, assim a query voa, assim a query é lenta, mas a query é lenta, é menos lenta no Proteus com a collation que o Proteus usa e muito mais lenta na aplicação que usa esse latinho em gênero como collation. Show! Pegaram a dica? Que legal! Isso se a coluna for varchar, está escrito aqui para vocês. Então, se a coluna for nvarchar, nada disso acontece, o tempo é o mesmo. Está aqui um link como referência para quem quiser se aprofundar um pouquinho. O meu post, que tem um link para o meu vídeo do YouTube, provavelmente. Isso daqui era uma continha que eu ia ver quanto que o Proteus melhora daquela SQL collation, que vai de 3 para 4, 30% mais rápido que a busca mais rápida. Do que a de 21, aí meu, aí é 85% mais rápido. Então, a collation bin é 85% mais rápido, consome 85% menos de CPU, desculpa, do que esse cara aqui. Então, você imagina um monte de tela chamando isso, fritando a CPU, você vai estar economizando uma graninha. Para você ficar bem mesmo, teria que ser assim, 100%. Show! Pegaram a dica da collation? Quem não sabia isso? Quem nunca tinha visto o vídeo meu? Valeu a noite aí. É uma dica muito boa. Eu já chego em cliente por aí. Pego lá no Profile Query fazendo like. Vou lá cheio de esperança na base do cara. Na verdade, você pode vir aqui e dar um Alt F1 na base. Deixa eu dar um Ctrl M para a gente ver o plano dessas queries primeiro. Vamos ver o plano dessas queries. O Ctrl M não funcionou, não sei porquê. Agora foi. Deixa eu parar de roubar. Viu que ele fez um scan? Um SIC, ó. Sem o percent SIC. Com o percent scan. Olha que legal. Foi nem de propósito, mas foi uma boa para relembrar vocês lá do módulo de índice, ó. Voando, 0%. Olha o percent aqui. Scan. Olha o tamanho da seta do scan. Olha o tamanho da seta do SIC. Cara, se você conseguir tirar isso, sensacional. Beleza? Mas, voltando para o exemplo, os três fazem o scan e o do Proteus usa muito menos CPU. Por isso que ele é muito mais rápido. Para o plano, nada muda. Está vendo? Mas, via CPU. Porque o SQL, se eu não me engano, ele usa disco para pegar aquele percentual do plano. Disco, consumo de leitura vai ser igual. Tudo scan. Mas, CPU, para comparar as stringzinhas, vai ser mais rápido. Então, como eu ia falando, para fechar o vídeo, que já está muito longo. Tem uma busca dessa aqui no cliente. Nossa, está lenta, 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 lenta. Na verdade, tem essa busca aqui, ó. Lá no cliente. Nossa, está lenta, muito lenta, muito lenta. O que que eu faço? Eu vou, dou um alt F1 na tabela dele. Para quê? Para ver qual a collation que a coluna que a gente está fazendo a busca usa. A coluna nome. Tem essa coluna nome. Olha aqui, o que que tem aqui? A collation. Nesse meu caso aqui da base do Proteus, já está criado como BIM. Mas, aí, se eu entro no ambiente do cara e acho essa coluna aqui, ó. Se eu acho essa coluna da busca com essa collation lenta aqui, ó. Windows Collation. Lá tinha um gênero, ó. Ó. Se isso está aqui, eu chego lá e faço exatamente isso daqui, ó. Pou. E mando para o cara, ó. Faz essa busca aí agora. Com esse collation. O cara acha que é mágica. Porque é mágica mesmo. Mas, como ele nunca viu isso na vida. Fala, caraca, melhorou muito. Vou botar isso em todo lugar por aqui que tiver online. Beleza? Então, isso é uma das fontes de melhorias de queries. Se você pegar online, percentile, percentile. Em um ambiente que não seja Proteus. Aqui vai a dica para a galera dos outros RPs por aí. Se você trabalha com Proteus hoje, daqui a um tempo você pode trabalhar com outro sistema. O sistema interno do cliente. Tem um monte de base junto com Proteus. Então, se você pegar uma base que a collation dela é latim in general. É uma Windows Collation. Troca ela para SQL General na busca. Que vai ficar mais rápido. Beleza? Então, fica aí a dica. Essa é a dica da collation e vamos lá. Vamos para a próxima parte desse curso. Valeu! E aí